Pai Celestial, eu abençoo o Seu nome hoje, pois todo poder e honra pertence a Você. Venho à Sua presença buscando cura em meu corpo, alma, mente e espírito. Sua palavra diz no Salmo 107, versículo 19 a 20, que quando clamarmos a Você, o Eterno, Você dará a ordem e curará e nos livrará da morte certa. O poder da cura milagrosa está em Você. Peço sabedoria e discernimento sobre quais tratamentos seguir, Senhor. Caminhe comigo, para que eu tenha paz e cura. Você deu a palavra e curou as terras. Eu oro para que você possa trazer cura para mim hoje e para as terras do meu povo. E me perdoe de todas as minhas iniquidades. Restaura-me à plena saúde em mente, corpo, alma e espírito, para que eu possa louvar e honrar o Seu nome para sempre. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém.